Cheguei mais uma vez, meu palmo, de saudade, o batalhão pesado. Cheguei mais uma vez, meu palmo, de saudade, o batalhão pesado. Do jeito como sei fazer e como sou acostumado. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão pesado. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão pesado. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar. Quanto há, eu vim te saudar, me trazem uma paz apertada, o que meu batalhão mandou te dar.